Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que treinou no CD Parque Gigante hoje e encaminhou o seu time para encarar o Esporte Recife. Aliás, ainda dói muito nos jogos contra o Esporte Recife, né? A estreia no Campeonato Brasileiro, aquele 2x0, acabamos tomando empate. Depois não tiraram um golzinho na mão grande, mas beleza, né? Fora o do ano passado, aquela derrota em casa por 2x1. Dessa vez o jogo é na Ilha do Retiro, onde o Inter venceu no passado 5x3 e vai em busca de uma vitória que pode colocar o Inter próximo ao G6 do Campeonato Brasileiro. É claro, o Inter fica de olho na rodada, que inicia agora no fim de semana. Mas também, gente, quero falar um pouquinho, antes de entrar nos detalhes maiores, do time do Internacional que vai encarar o Esporte. O Inter treinou hoje com o Diego Aguirre comandando a atividade, com retornos do Palácios, do Paolo Guerreiro. O Edenilson se junta com a delegação amanhã em São Paulo. Ele que esteve em campo com a Seleção Brasileira, jogou por volta de 15 minutos. Foi elogiado pelo Casemiro, que disse que ele entrou muito bem no jogo, e de fato entrou bem o Edenilson. Se não tivesse impedido, o Edenilson teria saído com uma assistência nesta partida da Seleção Brasileira contra a Seleção Peruana. Aliás, o Tite destacou que o Edenilson está no seu radar. Então o Edenilson na Copa de 22 é mais um daqueles pontos que eu citei para vocês, de que o Edenilson permanecerá no Internacional muito por conta desta vitrine também, e da gratidão que ele diz ter pelo Internacional após esta convocação que eu marco na carreira de qualquer jogador de futebol, evidentemente. O provável time do Inter terá Edenilson de volta ao time, como eu disse, não terá o Palácios porque está suspenso, mas deve ter Johnny e Maurício. Para quem vai escalar o Fantasy lá, agora no fim de semana, Daniel, Sarávia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Patrick e Maurício, e na frente o Yuri Alberto. Compartilhe o vídeo já aqui, vocês que adoram notícias de cartola, estão sentindo minha falta no Twitter que eu sei, então compartilhe o vídeo, bota lá nos grupos. O setorista do Inter falou que vai jogar esse time aqui. Pode se inscrever no canal e já ativa a notificação. Outra coisa, gente, é sobre a Adidas e o Internacional. Conversei com algumas pessoas do marketing do Inter que me disseram o seguinte, inclusive postei lá em vozesdogigante.com.br que a Adidas, nesta semana, comunicou o Internacional de que a terceira camiseta agora, a camiseta Vinho, ficou maravilhosa, é o lançamento de terceiro uniforme mais vendido da história da Adidas no Brasil. Superando o Flamengo, superando o São Paulo, superando outros times que usam Adidas aqui no futebol brasileiro. Então, esta camiseta superou as vendas de qualquer outro lançamento de terceiro uniforme da marca de fornecedora, da fornecedora, na verdade, né, da Adidas no território brasileiro. Inclusive, gente, algumas lojas estão em falta, já estão repondo, né, as camisetas de tanto que vendeu. Ficou linda demais, ficou maravilhosa. Então, já adquira a tua, né, na Inter História Perahil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, inclusive. Sarávia, gente. Sobre Sarávia também. Eu separei aqui o assunto pra falar com vocês. Eu deixo tudo anotadinho pra não me perder. Sarávia. O Inter vai comprar? Aliás, hoje surgiu a pauta, né, vocês me perguntando, Daniel Alves no Inter. Gente, nem vou comentar sobre esse assunto, né? Nem pergunta que eu não tenho a menor possibilidade. O Inter aposta muito no Sarávia, e pode ser que o Inter adquira esse jogador em definitivo, dependendo de como ele vai voltar agora da artroscopia. É a última aposta que o Inter está fazendo no resto do Sarávia. Começou muito bem, passou por duas lesões, e agora parece ser a derradeira. Se, se for bem, o Inter pode usar, inclusive, o João Peglow e o Léo Borges, que são emprestados ao Porto B, como uma espécie de moeda de troca, ou um trunfo, pra adquirir o Sarávia. Porque no Porto, o Inter tem a informação de que o Sarávia não vai jogar. Seria pra outro clube, pra revender, né, pra fazer grana que o Porto quer de volta. E ele pode permanecer no Inter, justamente por essa boa relação que o Inter tem com o clube português. Pra fechar, gente, Paolo Guerreiro falou, né, com os canais oficiais do Internacional, todo mundo diz que é um novo guerreiro no Inter, né? E eu tô achando que ele vai ficar. Ele voltou da seleção peruana por conta da suspensão, né, que ele teve no jogo, né, contra o Brasil, e tá destacando o momento dele no Inter e como ele tá se sentindo aí pra esse retorno do Campeonato Brasileiro. Fala, Paolo Guerreiro! Não tive a oportunidade de participar, contra o Brasil, né, era pra eu ter jogado esse jogo, era um, pra mim, seria, tinha sido muito importante, né, infelizmente não pude por estar suspenso. Mas agora de volta com o time, com o grupo e nada, preparar-nos pro jogo de segunda-feira, que vai ser muito importante, onde a gente precisa urgentemente os três pontos, né. Foi lindo, né, foi lindo ver o Eiji representando a seleção brasileira. Eu tivesse gostado de estar aí pra trocar depois camisa. Tínhamos combinado, né, antes de a gente viajar pra seleção, tínhamos combinado de trocar camisa. Infelizmente não pude estar, mas foi lindo ver ele, né, ele cumprir esse sonho que ele tinha de muito tempo. Ele trabalhava pra isso e acho que tava merecendo há muito tempo estar na seleção. E graças a Deus ele conseguiu e agora ele tem que manter essa sequência na seleção, porque ele é um jogador de uma qualidade que todo mundo sabe que é extremamente muito boa. E, bom, agora ele retorna aqui e com certeza ele vai nos ajudar muito. E nada, mas foi muito lindo ver ele representando a seleção brasileira, né. Muito bem, muito bem. É um menino que tem uma qualidade grande. Ele com certeza o tempo vai ajudar muito, né. Ele vai pegar muita experiência. É um menino que tem uma boa finalização. É um menino muito rápido. Como pessoa, é uma ótima pessoa. E nada, ele vai estar se perfeccionando aqui. E nada, é um jogador com muita projeção. Tá aí o peruano, né. Com fome de jogado no Internacional. Tomara que faça valer aí esta reta final do contrato. E se for ficar, né. É um bom jogador, mas teria que reduzir bastante o salário. E se imbuindo na causa, acho que pode agregar dentro do clube. Deixa o teu comentário sobre tudo isso então. Paolo Guerreiro, te serve? Não te serve? Sarávia, compraria ou não? Time pra segunda-feira, gostou ou não gostou? Deixa o teu comentário, deixa o like. Aquele abraço. Tamo junto, tchau!